A palavra do deputado Pinto Itamaraty. Senhor presidente, a Comissão de Educação está realizando em várias cidades brasileiras o Observatório da Educação, que tem como objetivo identificar os resultados exitosos dentro da educação de efeito. Nós estamos levando a Comissão de Educação para São Luís do Maranhão, no final do mês de agosto, também para debater com todas as pessoas, secretários, professores, diretores, para que a gente possa, no Estado do Maranhão, também identificar a educação de resultado. Da mesma forma que nós aprovamos ontem um requerimento de nossa autoria, onde nós convidamos o secretário de Segurança do Estado do Maranhão, o secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, também do Estado de Pernambuco, para debater o baixo efetivo policial do país, assim também como aplicação do baixo orçamento. Era isso que eu queria dizer e vamos estar debatendo Segurança e Educação.